É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E com mais um E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, volta que ela me faz Só camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, volta que ela me faz Eu quero camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, volta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, volta que ela me faz E como ficar rico se nós tem pensão demais? Se eu vou lá no salvo me chama de paz, na igrejinha me chama de paz. E como ficar rico se nós...